E no dia do consumidor, o hoje em dia dá voz àqueles que movem a economia do país. Nós, brasileiros, já passamos por diversas crises, enfrentamos vários planos econômicos, nos adaptamos a tantas novas moedas, você se lembra, não é? Agora, na era do real, tivemos um boom no consumo. E agora, de novo, vivemos uma retração no crescimento. A repórter Helene Cortez foi ouvir o que pensam e como vivem os consumidores em tempos de desemprego, inflação, juros altos e um grau de endividamento cada vez maior. Dia do consumidor e poucos motivos para comemorar. Está complicado, eu estou jogando as contas para cima, aqui eu pego, eu estou pagando. Homem, mulher, jovem ou idoso, em endereços diferentes chegam as mesmas cobranças. Está atrasado as contas? Tudo atrasado, tudo atrasado, infelizmente, né? Ficou muita conta atrasada. Estou endividado, estou endividado. Para onde se olha alguém com um envelope de currículo nas mãos? Estão procurando trabalho? Sim. Está desempregado também? Estou desempregado tem um ano, tem um ano, tem uma formação, tem experiência, mas até às vezes pelo que tem na carteira, escrito na carteira, pelo salário que você tem, eles não pagam e não querem te dar a oportunidade. Motorista, segurança. Qualquer colocação, o trabalho que tiver, o salário que pagar. Gente aceitando a proposta que for, só para voltar a se sentir consumidor. Todo sábado e domingo eu gostava de almoçar fora, comprar as coisas, agora eu estou pensando duas vezes. Tudo que você viveu antes, tudo que você fez, tudo que você planejou, está sendo mudado. Essa mudança radical nos hábitos de consumo aconteceu na vida da Edna, do José... Só não, sei lá, não comprar, né? Do Elias... Eu acabei me percavendo bastante. Da Maria... Então agora eu não posso comprar o que eu quero quando eu quero. Eu mudei marcas, pego promoções, assim que eu estou vivendo. A atenção aos preços aumentou, o carrinho diminuiu. Será que dá para cortar mais alguma coisa? Não. Não dá. Porque o brasileiro está cortando já tudo que ele pode, né? E faz tempo, viu? O IBGE divulgou que de 2014 para 2015, o rendimento do brasileiro diminuiu, depois de 11 anos. E outro resultado preocupante. A economia teve retração de 3,6% no ano passado. Parece pouco? Só parece. Para entender melhor o que isso quer dizer, bastou ouvir o drama de Jordânia. Um monte de dívida acumulada. Estou fazendo empréstimo, né? Para ver se melhora, mas está difícil. Duas crianças e muitas contas. Uma matemática complicada que fez muitos caírem na armadilha clássica. Cartão de crédito. Um monte de dívida no cartão. Comecei a pagar mínimo, aí as coisas só pioraram mesmo. Tinha 3 cartões. Acabou. Está tudo bloqueado. Não tem como pagar. O Marcelo está desempregado e continua usando. Está salvando a gente do cartão. Porque você compra, aí você vai pagar aqui um parcelado. 2,45 dias, 2 meses. O Ademilson já ultrapassou até o limite que não era dele. Como é que ficaram suas contas? Ultimamente está tudo atrasado. Está atrasada as contas de luz, água, a conta do telefone. O que acontece no final da história não é surpresa. Todo mundo sabe. Dívida vezes dívida. Vai se acumulando cada dia a mais. Agora o que Juliana não sabia é que pode contar com a ajuda de uma lei para sair dessa situação. Não. Não sabia. A sujeira no feijão, a pedra no sabão em pó, a cobrança indevida, a demora na entrega, o contrato mal cumprido. Foi o tempo que o Procon era procurado apenas para resolver conflitos da compra. O serviço que mais cresceu por aqui nos últimos anos foi o de atendimento ao endividado. 400% de aumento na procura por alguma orientação. Porque pagar não é só um dever. Também é um direito do consumidor. É sim, está no Código que completa 27 anos em setembro. Capítulo 3, parágrafo 5º. É direito básico do consumidor modificar as cláusulas de um contrato que estabeleça prestações desproporcionais. Também é direito pedir revisão quando a relação de consumo fica excessivamente onerosa. Em outras palavras, não se pode negar ao consumidor o direito de pagar como ele pode. O próprio Código prevê quando há uma relação de desequilíbrio, quando uma das partes está se sentindo prejudicada naquela relação contratual, nos termos da legislação do Código de Efeitos de Consumidor, ela pode sim se valer do Código para pedir a revisão daquilo que ela contratou. Sim, a renegociação é prevista pelo Código. Não, essa eu não sabia. É uma novidade, não sabia. Por exemplo, tivemos casos aqui de uma senhora que ganhava um salário mínimo e um cartão de crédito com limite de 18 mil reais. E essa senhora gastou os 18 mil reais. Pegamos também aqui um cidadão com 26 cartões de crédito. Se administrar um de edifício, imagine 26. A sala está vazia, mas a mesa. São pelo menos 350 pedidos de ajuda por mês. Quando ela nos procura, ela já fez inúmeras renegociações com o banco, nenhuma delas deu certo. Respirando por aparelhos de crédito muito endividadas e precisando desesperadamente do nosso auxílio. A maioria não aparece pessoalmente por vergonha. Só vem na última hora, quando o acordo está praticamente certo. Ela chega aqui se achando fracassada, que ela não deu certo na vida e que a culpa é dela. Em 60% dos casos, os superendividados perderam o controle das finanças por um fator externo. Os mais comuns, desemprego e falência. Num país como o nosso, que tem uma das maiores taxas de juros do planeta, negociar é fácil. Renegociar é que é difícil. Repare só neste exemplo. Se você contratar um empréstimo de R$ 1.000,00 para pagar em dois anos, há uma taxa de juros de 2,5% ao mês, que é a mais praticada no crédito consignado, o valor vai para R$ 1.800,00. A mesma quantia contratada num empréstimo de financiamento, há 4,5% de juros em média. O valor, no mesmo prazo de dois anos, sobe para R$ 2.870,00. Se no desespero você usar o limite da conta, o famoso cheque especial, com taxa mensal de juros de 9%, a dívida sobe para R$ 5.000,00. E pode piorar. Se o apelo for para o cartão de crédito, os mesmos R$ 1.000,00 de empréstimo se somam a R$ 11.000,00 de juros, porque a taxa é de 12% ao mês e a dívida chega a R$ 12.000,00. O Código de Defesa pode socorrer, mas a melhor ajuda neste momento ainda é o consumo consciente. Pondere, reflita, pense antes de fazer qualquer contratação. Eu prefiro ficar com a corda no pescoço, tá? Mas dívida, por modesta parte, eu não tenho, porque eu deixei de comprar tudo. A fórmula já é bem conhecida. Não comprometa mais do que 30% da sua renda líquida. A gente consegue pagar porque a gente vai no sonho necessário. Uma economia que a dona de casa já aprendeu a fazer. Você tem que gastar menos do que você tem, né? Você não pode gastar mais do que você ganha, né? Até a próxima.